Tive uma guitarra Tempo tão amado, eu cantava noite e dia Por gostar muito do fato, tive uma guitarra um dia Por gostar muito do fato, tive uma guitarra um dia E assim, dessa maneira, nunca dela me afastava Era a minha companheira, guitarra que eu muito amava Era a minha companheira, guitarra que eu muito amava Às vezes queria mostrar que a tristeza não sentia Mas não podia cantar, porque ela sempre gemia Mas não podia cantar-me, porque ela sempre gemia Mas no dia que eu perdia, sou a me ficar Porque nunca mais a vi, nas horas em que eu chorava Porque nunca mais a vi, nas horas em que eu chorava Eu vou gostar do fato, tia Tchau